Voltamos a apresentar Bandeirada Não para, não para, não para não, Bandeirada, terceiro bloco, tem assunto pra gente falar Vamos pra mais uma das corridas tops desse fim de semana com a Nascar Ok, ok, não foi tão top assim, foi disputado, poderia ser melhor Poderia, mas é o circuito do Kansas, a gente sabe que é difícil ter provas brilhantes lá No entanto, foi uma prova boa Foi uma prova com ultrapassagens, foi uma prova com disputas E foi uma prova pra parabenizar mais um vencedor inédito no ano, Eric Von Traxler Mas já vamos para o décimo, né? Décimo vencedor diferente Décimo vencedor diferente Alguém imaginava isso? Não, nem a pau E se não fosse o Martin Truex Jr., a gente quebrava o recorde Né? Bom, antes ele já tá classificado do que o Diogo Logano É, é verdade E... Os Logano já... Ah, não, tá feito Já quieto, já quieto Mas, né, sensacional isso, né? Aí a gente tem... Detalhe, e detalhe, o nome da corrida é Bush McBush Aí o cara, o Bush vence a corrida que se chama da Bush Mc... Bush Mc... Bush Mc... Bush McBush... E o Kevin Harvick chega em segundo, sendo que ele é patrocinado pela cerveja Bush Né? Ele correu com a Bush, não? Não Sim Correu? Não Ele correu com a Bush, só que a Bush Light Que é a... Ah, a verde Ah, pô, mas a Bush, né, pô, mas a cerveja Ainda assim, mesmo que fosse a Light, mas correu com a Bush E... E detalhe... Ele venceu o primeiro segmento, Carlos Sim Venceu a truck e venceu a principal Já tinha vencido o primeiro segmento O Larson venceu o segundo E aí... Terceiro segmento... Continua Não, com o Caio Bush em segundo, foi o que eu falei O segundo segmento E... Aquela, né Quem vai vencer, quem não vai vencer Tava por ali o... O Caio Larson, era o Caio Bush Tinha o Kevin Harvick por perto Tava o Ryan Blaney, tinha o Chase Elliot Matt Benedetto andando bem Chris Bush andando bem Na última, relargada... E a Halsey Jr. assim andando bem também Tá batendo? Mas aí... Até não, né Até o Christopher Bell levar todo mundo na jogada, né Também Não, esse foi outro lance Eu coloquei no Twitter E falando que deveriam colocar... A Halsey Jr. devia mandar a conta pro Christopher Bell Porque ele levou os dois Sim Na rodada Sim Aí na relargada final... O Chris Oi? Oi? Que aí levou o Chris e levou o Stenhouse na jogada Meu, até o... O Rocha Sten tava andando bem Brigando pela vitória Na última, relargada... O Caio Larson me faz aquilo Tirou ele e o Ryan Blaney da... Da prova Muito bom Ah, e outro também que tá vindo bem Por ponto vai ganhar fácil Só que se ele não vencer uma prova ele arrisca ficar fora Danny Hamlin Tá vindo tão bem De novo Não, sabe o crash mais sensacional? O crash mais sensacional O cara... Deixa eu verificar isso aqui Ele já abriu Eu não tô sacanagem, gente Ele abre 87 pontos por preço de mundo Eu vou repetir 87 pontos Isso Se eu não tô enganado Tá? Já são mais de duas vitórias Assim, e digo assim Não, chega a ser mais de duas por causa da... Não, não, não Olha só Mais de duas vitórias que eu digo assim Contando só Os pontos de vitória Se eu for contar Os pontos de playoff Que aí, se for Que ele ganha de dois segmentos Aí já não vai Mas tipo Ele abre Olha isso Ele abre 87 pontos por preço de júnior Na periga De ele ficar fora De ele estar fora A não ser Que haja Que eu preciso pesquisar isso O pessoal que tá na live até pode nos ajudar aí Se há uma vaga garantida Entre as Uma vaga garantida Pra quem for campeão A temporada regular Não 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 Tem que ter vitória Tem que ter vitória Ou se ele alascou pro Truex Ou ele ganha Ou pro Hamlin Ou ele ganha uma corrida Ou ele tá alascado Não só ele, né? Go hard ou go home Já dizia algumas coisas Algumas vezes na NBA É Assim, tudo bem que o Hamlin O Hamlin tá Pois é É o que eu tô falando Perigo de ter gente Eu tô falando isso no todo Vai ter gente que ganhou corrida esse ano Que vai rodar Não é muito difícil de acontecer não Não abre o olho pra ver O Bowman O Bowman Eu posso dizer O Bowman e o McDowell São candidatíssimos Faltam dois Ou faltam seis O Bowman ainda não Faltam seis O Bowman é o primeiro da bolha Dessa bolha Eu sei, mas o Bowman tem um carro Um carro que ajuda É, mas eu digo assim Mas tal, a equipe é forte em Super Speedway Beleza, mas ele que demora Vai que ele ganha na última Daytona Porra É Não, pera só O campeonato tá seguindo A gente até tá aqui Tem o Trust Júnior com duas vitórias Com uma vitória Tem o Bairro Logan No Bely Krasilovski Larson Bush Bell e McDowell E o Bowman E aí sobra Os pontos Sobram seis ainda Né? Seis ainda Remini 481 Elliot 349 Hard 348 Dylan 295 Chris Buster 258 E o Di Benedetto Ele que de fato tá na bolha Por enquanto com 250 pontos Porque o Di Benedetto foi quarto colocado O Di Benedetto tá andando bem Se acontecer vaga por ponto Se acontecer vaga por ponto Ele tá fazendo de tudo pra conseguir uma vaga Pra pelo menos continuar na categoria Pra pelo menos continuar na categoria Fez uma corridaça Ó Dessas seis vagas Pelo menos três A gente imagina que por vitória ainda vão vencer corrida Pelo menos a gente acha Que Hamlin Elliot E Harvey Que vão ganhar uma corrida Não enxergo esses três passando o ano sem vencer A gente A gente tá esquecendo alguns detalhes Que podem favorecer Não, você tá esquecendo teu microfone, Carlos Eu tô falando baixinho de novo A gente esqueceu de alguns detalhes Que podem favorecer McDowell McDowell não é somente bom em Super Speedway O cara é bom também nos mistos Então Pega o maior cartilheiro que dá vida chuvosa Ele vence Duas vitórias, garante Exato Aí ele ferra com a galera toda lá atrás E olha, tem gente, viu? Tem aí Tem aí Tem também no misto Não esqueçamos Sonoma What's Glenn Clem Sonoma É Tem chão ainda, gente É Só pra falar Aí que negata bons resultados nos mistos Tem muita coisa ainda pra decidir na NASCAR Próxima prova em Darlington Pras três categorias Só pra não passar em branco Na Truck Series É claro A Jennifer Jokobi abandonou a prova A Haley Degan conseguiu 13ª posição Se livrando de ser atingida por um acidente no fim da prova Assim, de forma É Não chega Não é espetacular a palavra que eu quero usar Cinematográfica Ela escapou da batida Adivinha quem bateu de novo, Carlos? Valendo um saquinho de jujuba? Valendo um saquinho de jujuba Vindominável? Não Eu falei de novo Santino Ferruti? Não, não O Santino é da Xfinity Ele tá na NASCAR, o animal O Santino tá na NASCAR, o Energo Fume Calma, gente Sem brilho Não na Truck Ele tá na Xfinity O desgraça, velho Que morte horrível Oi? Que morte horrível Nada Conte, Rodrigo Quem é o Belizard? Eu vou ter que pegar Pra poder Queridos ouvintes Falar pra vocês Porque é uma coisa Não dá pra acreditar, né? Não E... Tem um cidadão Que tá batendo direto Vou abrir Tô abrindo a página Camp World Aí eu abro o Race Results Aí eu vou lá Pro fim Ver quem bateu Quem chapou o muro Aí eu vejo Que um monte de gente Bateu Aí eu vejo Não Aí eu vejo Sabe o que, Carlos? Que Sheldon Creed Também está na lista Dos que se dão mal De novo Mas ele passou Tirando tinta Do carro da Ray Lidinga Quase que ele leva A Digan pra casa No mau sentido Levando no carro preto É Próxima prova Darlington Pra todo mundo Vamos pro Sexta Marcha? Darlington é legal Vamos lá Vem ficar de Darlington Amiguinho Preparem-se Não Preparem-se Pra um monte de coisa Muita coisa As pinturas que eu vou ver Em Darlington Vão ser muito maneiras Pessoas Fim de NASCAR Como eu falei Próxima prova Em Darlington As três categorias Vão estar lá E agora a gente vai Pro sexta marcha O resumo do esporte A motor Em sexta marcha Porque pra variar Nós estamos mais atrasados Que o inominável Da Fórmula 1 Então vamos começar Com Turismo Turismo Agora eu pus a trilha certa Copa HB20 No Velocita Abertura da temporada 2020 Primeira corrida Vitória de Rafael Abate Com Bruno Testa E Kleber Electric Completando os três Primeiros lugares O Kleber Electric Ganhou a terceira posição Do Alberto Catucci Por oito milésimos Na Elite O vencedor foi O Edgar Colamarino Na Super O Enzo Gianfrati Venceu a corrida O pecado pra Taline Chicoski Que abandonou Depois de fazer a pole Na categoria Segunda prova Vitória de Bruno Testa Com Rafael Abate Em segundo Alberto Catucci Em terceiro Daniel Nino Venceu na Elite Enzo Gianfrati Venceu de novo Na Super Dessa vez A Taline Chicoski Completou Na 24ª Posição Classificação Do campeonato Não tem Como é que é? É Não tem Não atualizaram Ninguém sabe Fazer uma planilha Dejeição Nessa porra Próxima etapa Em Goiânia 22 e 23 De maio Super Terceiro 2000 San Nicolá Vitória de Facundo Ardus Aliás Não foi vitória Foi um domínio Desde os treinos Se Bobieri Foi o primeiro A entrar no circuito Fez o que quis Matias Rossi E Leonel Pernia Se contentaram Com segunda E terceira Posições E olhe lá Classificação Do campeonato Erick Ova Matias Rossi 65 Pernia E Ardus 64 Santeiro 47 O Rubinho Não está podendo ir Por causa das restrições Da Covid 11º Ainda com 10 pontos Do mesmo jeito Matias Rossi Não pode vir Para correr na estoque Nessa lista Dos grandes Da Argentina Só falta O Agustin Canapino Que não é tão bom No SuperTC 2000 Mas manda no Turismo Carreteiro Coisas da Argentina Próxima etapa A confirmar Mas vai ser No dia 6 de junho Agora o Endurance Endurance Também Falta Classificação Né pessoal Gente Ninguém sabe Fazer uma planilha No Excel Contrata alguém Tem o patrocínio Do Império Para quê Né Carlos Chama Nói Me pagando Não tem problema nenhum Vitória De Henrique Assunção Fernando Fortes E Fernando Orrachi Da P1 Tá Os P1s Andando melhor Que os GTs Entramos numa normalidade Até que enfim Pedro Queirolo E Davi Mufato Em segundo Nilson Ribeiro E José Roberto Ribeiro Em terceiro Vencedores da GT3 Marcel Visconde E Ricardo Maurício Na ordem Que os vencedores Foram chegando Tá povo Na P2 Fernando Poeta Marçal Miller E Cláudio Ritch Na GT3 Light Sérgio Ribas E Guilherme Ribas Na GT4 Leonardo Sanches E Atila Abreu Na P3 Tiel de Andrade João Paulo Maia João Paulo Maia Nem é maior de idade Ainda Tá Moleque Já mostrou Que manda Manda bem GT4 Light Nelson Monteiro Ramon Alcaraz Chico Horta E Renan Guerra Próxima prova Curitiba 5 de junho É a próxima prova Do Indúnius Brasil Sem perder tempo A gente já vai encerrar O sexta marcha Terminou por aqui Porque Como o Eric Von Drax Ele disse No nosso Pré-programa Pra quem tava vendo Na live Se você tem Internet pequena Desligue o programa Agora Assista depois Baixe e assista depois Vai ficar 5 dias baixando Localmente No computador Vai ficar 5 dias baixando É Porque Esse personagem Merece Todas As homenagens Até hoje Os grandes nomes Do esporte A motor Agora No quadro Personagens Da história Personagens Da história Riders In the Storm No caso dele É Riders In the Sky Né Eric Tá No domingo Completou 44 anos Da sua morte Eric Von Drax O cara Ainda é uma lenda Só pra constar Ele Aliás Rapidinho Eric Você E o Carlos Comentem Porque eu preciso Poupar minha voz Não Só de início Olha a comparação Meio esguxa Mas vamos lá Sabe aquele memezinho Que o Silvio Santos Usava pra pendurar o microfone Há muito tempo atrás Quando ele usava Aquele microfone Trateado Que eu até pensava Que era parte Do corpo dele Essa pessoa Ele inventou Né Ele inventou Um 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 O aparato similar Que ele ficar pendurado No pescoço Né Pra poder narrar A A A corrida Que ele tinha que narrar Né E poder Ler os memes Que ele tinha que ler Né Né E tipo Né Como o Rodrigo já adiantou Foi essa semana No dia 2 Pra ser mais exato Né Se celebram É A gente É É 44 anos 44 anos 44 anos do legado do legado de Sidney Kahn Jr mais conhecido como Sid Collins que o pessoal tá falando, quem foi esse cara? aí eu digo, senhoras e senhores, moças e rapazes e meninas ele foi tão somente ele foi tão somente um dos principais narradores da Indy Clientas sabe ele era a voz oficial da Indy Clientas ele foi durante 24 anos especificamente eu tava querendo pegar aqui de 1952 a 1976 ele que ele que já já tinha já era sucessor de um tal de Bill Slater que o cara também era conhecidíssimo por lá qualquer dia pode aparecer por aqui também né pois é e aí acontece o cara foi ele foi só né a voz a voz da 500 né é ele que inclusive inventou o termo o termo que é o maior espetáculo da da do esporte a motor né mencionando sobre o sobre o evento né as 500 milhas né e Eric só pra dar aquele adendo também ele que começou esse negócio a coisa de cobertura total da prova e numa época onde não tinha transmissão de TV né não tinha não é porque não e assim era pela rádio e era pra pessoa que escutava lá né que tipo que escutava ali na 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 própria pista né que sempre que tem a rádio MS e sabe como é que ele assumiu o lugar do Bill Slater que era outra lenda como você mesmo disse também porque o Bill Slater pegou gripe ficou gripado né é é pior é que é é é eu tô gripado e o Sid Collins e aí surge a lenda na época tinha os ficavam tinha o principal né o locutor principal aí tinha tipo os locutores das curvas sim e tinha um sexto que era tipo um reserva ficava de buy um backup o Sid Collins é um dos que passou por por uma das curvas ele 48 49 ele tava lá na na curva 1 aí entrou em 52 e virou essa lenda que todo mundo conhece como eu tava falando pro Eric o Eric falou que é uma das ele falou que o Eric comentou que é uma das duas lendas né eu coloco uma das três eu coloco Sid Collins na sequência Paul Page que é o que assume depois e o Mike King também fez uma carreira 14 anos à frente do microfone principal sim 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 não mas é o que eu tava falando eu tava falando na pré-crimissão mas apenas o Paul Page e o Bob Jenkins que foram que fizeram a locução de 500 tanto na rádio quanto na TV sim o Page pegou o Page foi da rádio entre 77 e 77 e assumiu a TV em 88 pra sair da TV em 98 e voltou em 2014 não daí voltou pra TV em 2004 e voltou pra rádio em 14 e 15 o Jenkins ele pega o Jenkins ele pega a voz ele pega a rádio em 90 e vai até 98 depois entra o Mike King e na TV de 99 2001 sim vai voltar pro Page quer dizer mas tipo tu vê que a gente só falou lenda lendas do microfone como até falei lá no negócio nossos colegas de trabalho e as amigas o Mike King ele teve ele pegou seis vitórias brasileiras quem? o Mike King ah é sim 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 tirando as do Amazon voltando pro Sid Collins depois que ele teve em 48 e 49 na curva 1 em 50 e 51 sabe pra onde ele foi Eric? foi pra tô olhando aqui pro Victor Lane ah sim aí em 52 ele assumiu o principal em 53 ele ficou nos dois microfone principal e Victor Lane não e outra coisa deixa eu ver aqui e isso assim e o que ele anunciando tipo teve anunciando muitas coisas tipo mortes, acidentes batidas ele tem ele tem como é que fala? ele recebeu o anúncio dele da morte do Ed Tech cara de quem? foi uma algo assim do Ed Tech eu não escutei eu também não entendi perdão o que ele o anúncio dele da morte do Ed Tech agora achei achei o Ed Tech achei isso achei aqui ah sim lembrei lembrei ele até eu quero falar agora ele recebeu 30 mil cartas do pessoal pedindo é pedindo uma cópia da 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 gravação né ele anunciando a morte do Ed Tech caraca eu achei e também pra não dizer que pra não sair isso da Indy ancorou também na na ancorou também na TVS lá da da onde que é meu Deus do céu da da ai meu Deus transmitindo corridas na pista de Trenton Milwaukee Langhorne Castle Rock e Colorado por dois anos a TVS é tipo a TVS é é é é não sei como é que se chama isso por aqui em Trenton Milwaukee Langhorne TV é tipo assim ele também ele também transmitiu o a parada a parada do do Festival das 500 milhas com olha os nomes aqui também Gary Moore Siviale Bob Barker só 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 cascudo né só lenda só cascudo pecado a forma com que ele morreu né pecado a forma com que ele morreu com esclerose lateral amiotrófica é e quando ele descobriu e sabia que ia definhar de uma forma lastimável ele acabou tipo é melhor morrer do que perder a vida ele chegou ele mesmo se antecipou aos fatos exato e naquele ano ele ia completar sua trigésima prova em Indianápolis aí quer dizer não foi uma forma muito interessante do Paul Page assumir o microfone mas ele era amigo do é com amigos mas o o o o Collins falou pro Page falou assim cara descobri que eu tô com ela e tô querendo dar fim na vida o Page não falou não faz isso não faz isso não e aí infelizmente virou história fez não fez virou história e pra encerrar ele recebe nove nove é premiações da da associação da associação americana de 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 escritores de em broadcasters eu não sei qual termo em português que chama isso narradores não sei é seria tipo uma espécie de de âncoras vai é âncoras âncoras escritores também né nove vezes ele foi ele foi ele foi nove e meia vezes por essa por essa associação como melhor melhor narrador de esporte motor do país citado também na 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 induzido ao rodafoma de indiano em 1979 e também claro ao rodafoma do esporte motor em 2011 sim é uma lenda se trata de uma lenda se trata de um dos e teve que mudar o nome porque o nome dele é não como eu falei é Cisne Canjúnior só que teve que mudar o nome porque porque o pessoal tava ainda tinha a questão do antissemitismo ainda na época né que nós estamos falando de que é anos 50 ainda tipo né estamos falando de anos 50 aí não me deixou mudar o nome pra não 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 cair nessa né mas cara e ainda inventou o aparatozinho pra ficar com o microfone pendurado no pescoço essa aí vai ser sensacional pessoas você achando que o Silvio Santos que fez isso né ainda bem que não vai morrer sem patentear nada velho bora né intervalo mais do que homenageado mais do que merecido Sid Collins a gente vai pro intervalo daqui a pouco a gente tá de volta